Pessoal, ontem tivemos mais uma leva absurda de censura, né? Várias pessoas aí proeminentes, pessoas que têm uma voz muito ouvida, pessoas que nem são da direita, como Monarque, acabaram sendo censurados. Eu não sei porquê, Alexandre de Moraes achou ruim e resolveu cancelar todo mundo. Um absurdo isso, completo, não tem justificativa pra esse tipo de censura, que não é de hoje, é verdade, mas certamente agora, graças aos golpistas idiotas do dia 8, essa coisa vai ficar muito pior, né? Agora, Alexandre de Moraes tem justificativa pra fazer isso com muito mais vigor. Vocês podem ter certeza, isso daqui é só o começo, ainda vem muita coisa por aí, tá? Essa notícia foi sugerida por Robocop Gay, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes dessa censura maior, né, teve uma outra também, que foi dos grupos no Telegram, né? Então, vários grupos bolsonaristas no Telegram acabaram sendo banidos e o pessoal tava realmente, a Malu Gaspar, aqui a coluna da Malu Gaspar, tá dizendo que era um barata voa, mas eu senti isso também. Eu tenho um grupo lá no Telegram, o meu grupo é um grupo libertário, evidentemente eu faço muita moderação lá, expulso muita gente, e eu estive lá esses dias e de fato tava um clima meio de cada um caçando o grupo, onde é que foi parar o grupo tal e não sei o que lá, tentando achar novamente os grupos, porque os grupos são apagados e novamente o pessoal cria outro grupo, seja no Telegram mesmo, seja no Signal, tinha muita gente indo pro Signal. E aí, olha que curioso, né? A principal preocupação dela aqui, que ela viu lá no pessoal comentando, nos grupos bolsonaristas, é que o pessoal tá com medo de infiltrado e esquerdista no grupo que possa levar à prisão de apoiadores de Bolsonaro. E esse daqui é o medo real, né? Dá pra você ver que até a jornalista do Globo sabe o que tá sendo discutido nesses grupos bolsonaristas. Todos eles têm infiltrado. É lógico que tem jornalista infiltra, pessoal da esquerda infiltra, enfim, tem um monte de gente infiltrada em todo o grupo. Eu sempre avisei isso. Vocês lembram de vídeo meu falando aqui na época das eleições? Mas, gente, cuidado com o que vocês falam em grupo de WhatsApp, em grupo de Telegram, em qualquer grupo que vocês participem. Lembra, tudo pode ser usado contra vocês. Tudo que foi escrito ali pode ser tirado de contexto, pode ser usado de forma indevida. Então tem que tomar muito cuidado com o que você escreve lá. E lógico, nem deveria falar isso, porque é óbvio que golpe é uma coisa errada. Ninguém quer golpe. Não ajuda em nada isso. É mais violência. Por mais que você considere... Ah, não, mas o Lula já deu um golpe, não sei o que lá. Eu não sei disso, não. Mas se você considera isso, o contra-golpe vai só piorar a situação. Não muda o fato. Golpe é errado. Sempre foi, sempre vai ser. Então, eu não precisaria nem dizer que não é pra falar isso em grupos abertos públicos. Agora, aparentemente, o que ela está trazendo aqui é um monte de coisa. Ela trouxe aqui um monte de frase do pessoal aqui. Minha preocupação é como tirar os irmãos daquele lugar. Estão me sentindo um lixo, não sei o que lá. Estão derrubando os grupos. E o pessoal falando aqui um monte de coisa. E, enfim... Preocupante, porque pode ter certeza que se alguém falar alguma coisa um pouquinho mais comprometedora, o pessoal vai ficar sabendo. Internet é isso aí. Internet tem que aprender a conviver com ela. Isso vai ser um aprendizado bastante doloroso para os golpistas. Mas o maior problema que eu vejo nessa história é justamente aquilo que eu falei. Não é que o golpismo desse pessoal não só afetou eles próprios. E, nesse ponto, eu não vejo problema nenhum porque o cara fez besteira tem que responder pela besteira que fez. Veja, eu sou libertário. Minha visão é que não deveria nem existir governo. Mas o fato é o seguinte. Eu nunca preguei a via violenta. E se a pessoa está aqui, está atacando o governo, ela sabe que o governo vai reagir. Vai usar as forças contra ele. vai acabar usando a lei contra a pessoa. E vai acabar nessa situação. E é uma situação muito complicada desse pessoal, tá? Porque não vai ter moleza aqui, não. E o meu problema maior não é nem com essas pessoas que fizeram a tentativa de golpe patética lá no dia 8. Essa cambada de golpista que merece o que vai fazer. Fizeram besteira, tem que pagar pelo que fizeram. Agora, o meu problema é justamente com as pessoas que não participaram daquilo, que não apoiaram aquilo e que vão acabar sendo enquadradas do mesmo jeito. Por exemplo, a gente sabe, né? O pessoal que... Deputados do PL, deputados de direita, a gente já falou ontem sobre a perseguição a eles. É lógico que eles vão tentar avisar essas pessoas enfraquecer a direita no Congresso. Também canais muito conhecidos vão querer enfraquecer o pessoal. Por quê? Porque, né, oportunidade que ele tem. Vocês deram oportunidade pra ele. Agora eles têm uma justificativa enorme pra fazer isso. Enfim, ontem, então, teve... Foram seis canais no total. Pelo menos que a gente sabe até aqui, né? Não tem muita informação disso daí. Mas o Nicolas Ferreira, que é o vereador, o deputado mais votado do Brasil. O Monarque, todo mundo conhece o Monarque. E a Bárbara, do Teatualizei, que também... Ela já tinha sido alvo de uma desmonetização totalmente ilegal lá atrás, que a conta dela ficou retida. Um negócio que não tem lógica nenhuma, né? E esse pessoal, então, perdeu a conta. Pelo menos tá bloqueada aqui no Brasil. Mas não foram só eles. Teve também o Alan Rick, o nome do rapaz. Eu não conheço. Não conheço. José Medeiros, também não sei quem é. E a professora Paula Marisa. A professora Paula Marisa, eu sigo ela também. Ela é uma professora lá do Rio Grande do Sul. Tem um canal no YouTube, coisa e tal. E tava muito preocupada, aparentemente, com isso, né? Enfim, todas as pessoas... Eu não sei se elas falaram alguma coisa que seja particularmente comprometedora. Até onde eu vi, não. Eu sigo esse pessoal, acompanho o canal de vários deles, e não vi nada comprometedor, né? O máximo que eu vi de comprometedor foi questionamento à urna eletrônica, lá atrás. Mas isso é coisa lá de trás, não é coisa de agora. Então, assim, eu não sei por que que houve essa censura agora do Alexandre. O que parece que tá acontecendo é justamente aquilo que eu falei pra vocês. O pessoal tá aproveitando que agora tem motivo. Agora tem motivo. Porque os golpistas deram motivo. Então, tão fazendo esse tipo de coisa, né? Não deixa de ser um absurdo, de qualquer forma. E eu vou levantar uma coisa pra vocês aqui. A reação do Alexandre de Moraes já tá sendo tão exagerada, mas tão exagerada isso daí, que já tá começando a incomodar algumas pessoas. Por exemplo, o Glenn Greenwald. Vocês sabem, ele é um cara de esquerda, mas ele tem um princípio de liberdade de expressão muito mais forte que o pessoal... Aliás, a esquerda brasileira é muito burra, né? No final das contas, né? Lutando contra a liberdade de expressão. Como se a esquerda não fosse o principal alvo desse tipo de problema. Como se a esquerda não foi quem mais sofreu ao longo da história com isso. A esquerda fica lá, chorando. Não que tem que censurar mesmo. Amigo, você tá dando esse poder pra Suprema Corte, um monte de gente não eleita, amanhã esse pessoal vai usar isso contra você fácil. Qualquer coisa que eles queiram. Então, isso é um problema. Você pode ficar tratando política como se fosse jogo de futebol. Ah, você tá no meu time? Não, tá no outro time? Então, tomara que você se ferre mesmo. Isso é errado. E o Glenn Greenwald tá mostrando isso de forma nítida pro pessoal. É errado o que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Mesmo que você não goste das pessoas que foram censuradas, mesmo que você não goste do que elas falam, que você não concorde com o que elas falam, eu não concordo com tudo que esse pessoal aqui fala. Vocês sabem, eu com o Monark tenho algumas diferenças aí. O Monark anda defendendo muito a Rússia. Isso pra mim é inevitável, a ponto que eu havia bloqueado ele há um tempo atrás. Defender Rússia, pra mim, o tratamento é único, é bloqueio. Não quero contato com o Russetti. Não importa se é robô, se a gente viva, não interessa. Defender o Rússia, tá fora. Mas eu até desfiz o bloqueio do Monark, porque, no final das contas, eu tô solidário ele nessa agressão que foi feita contra ele. Eu sempre deixei isso claro. Eu falei até nisso. Eu acho que as pessoas devem ter o direito de falar a favor da Rússia. Falar você pode. Eu não quero ouvir. Eu vou bloquear, eu não quero ouvir. Mas falar você tem o direito de falar. Proibir a pessoa de falar de algum assunto é muito ruim. Mesmo que sejam assuntos como os que os golpistas estavam conversando. Isso é errado. Mas, aquilo que eu falo pra vocês, no momento que vocês provocaram o Estado, mesmo que você considere, ah, mas isso na ética libertária pode falar tudo. É, na ética libertária pode. Mas, gente, a gente tá num mundo em que o Estado tá aqui. E o Estado tá morrendo de vontade de te dar uma cacetada. Se você dá um mole desse, pronto. Estratégicamente, é uma porcaria isso. E é por isso que eu vou falar e vou continuar chamando golpista de golpista até o final. Eu quero me separar desse pessoal. É muito burro esse povo. Esse povo é muito burro. E esse pessoal, pessoa burra, é passivo jurídico. Você pode se ferrar por conta disso. Então, ah... Mas, tudo isso não muda o fato de que o que o Alexandre de Moraes fez foi um exagero. E foi um exagero tão grande que tá começando a ficar uma coisa até... Tá começando a expor o quão grave é essa situação. Não é só o Glenn Greenwald falando. O New York Times já falou sobre isso também. O Washington Post, em outras reportagens, justamente falando que... Olha só, é um absurdo. Do jeito que a coisa tá, o Alexandre de Moraes tá com vontade de censurar. Ele vai lá e censura. E não tem devido processo legal. Não tem defesa. As pessoas não têm acesso ao alto. Por que que tá censurando? O que que ele falou que era preocupante? Não tem nada. Ele deu vontade e ele vai lá e censura. Isso é extremamente ruim. Isso não é caminho para resolver o problema do dia 8. Isso é caminho pra agravar o problema do dia 8. Isso é um caminho pra gerar mais radicais por aí. Porque você vai calar o centro moderado, você vai favorecer o crescimento das beiradas extremas. Isso é muito arriscado. O Glyn Greenwald mostrou aqui a ordem judicial do Alexandre de Moraes. Eu não vou mostrar ela aqui, porque ela no final fala que é confidencial. Aliás, isso é uma outra coisa muito interessante. No ordenamento jurídico brasileiro, os juízes podem, de fato, determinar medidas cautelares dentro de um inquérito pra evitar danos à calamidade pública ou inquietação pública e não sei o que lá. Mas dizer, botar isso como sigiloso, é uma coisa muito estranha. Não é uma coisa usual. Mas, enfim, ele tem uma lista aqui de coisas e um ponto que me chama a atenção nessa ordem dele, ele inclui o Rumble. Qual que é o problema do Rumble? O Rumble foi onde o Rumble se escreve assim, R-U-M-B-L-E. R-U-M-B-L-E.com E já tem um monte de gente lá no Rumble. O Rumble é um YouTube mais simplesinho e coisa e tal, mas funciona muito bem. E já tem lá o pessoal da revista Oeste, já tá lá. Eu tenho um canal lá também, o Opinion Free Market. Então já tem um monte de gente lá no Rumble também. E ele mandou essa ordem para o Rumble também. Qual que é o curioso desse caso? O Rumble não tem escritório no Brasil. Então, o Rumble provavelmente não recebeu essa carta. Não tem como receber. Até fazer uma rogatória pra ir lá nos Estados Unidos. Eu não sei se o Rumble fica nos Estados Unidos ou no Canadá. É um desses dois países. Mas até fazer uma carta rogatória, chegar lá, vai levar um tempo. Mas a minha preocupação aqui é a seguinte. Quando o Telegram não bloqueou algumas contas, a mando do Alexandre de Moraes, lá atrás, contas do Alain dos Santos, do Terça Livre, vocês lembram dessa história, né? O Alexandre de Moraes ameaçou bloquear o Telegram no Brasil completamente. E aí o Telegram voltou atrás e coisa e tal. Abriu o escritório aqui, botou um representante aqui no Brasil e resolveu o problema e bloqueou as contas que o STF pediu. Eu temo que o Alexandre de Moraes possa fazer o mesmo com o Rumble. O Rumble já manteve vídeos de pé contra a censura de outros países. Ou seja, se não me engano, foi a França que pediu censura de alguns vídeos e o Rumble falou que não, que não vai censurar, não. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Rumble com relação a essas ordens do Alexandre de Moraes. O problema é que tem o risco daí deles censurarem o Rumble no Brasil. Ou seja, você não conseguir acessar também aqui no Brasil o Rumble, né? Enfim, é uma situação muito complicada isso. É muito preocupante esse tipo de coisa. O Alexandre de Moraes tá errado nisso. E qual que é a forma da gente reagir a isso? Como é que a gente reage a esse problema? A gente vai quebrar tudo? Vamos juntar um pessoal e quebrar tudo? Não! Não é assim que você reage a um ditador com força como o cara tem. Você protesta contra ele, você argumenta contra ele, você convence a maior parte das pessoas de que ele está fazendo errado. Em algum momento, as pessoas vão perceber que ele está de fato errado, todas as pessoas, inclusive quem está próximo dele, e ele não vai ter alternativa que não seja mudar o comportamento dele. É assim que você resolve o problema. Você não resolve o problema quebrando coisa, ameaçando pessoas, gritando em grupo do Telegram. Nada disso resolve. Ao contrário, essas coisas pioram a sua situação. O que resolve é o protesto justo, é a argumentação. E a argumentação aqui é muito clara. O que ele está fazendo é um exagero. Isso vai acabar pegando gente que não tem nada a ver com essa história. E justiça, quando fica tendenciosa, passa a ser desacreditada. Isso é muito ruim, no final das contas. Vai piorar a situação do Brasil como um todo. Eu espero que um dia o Alexandre de Moraes perceba isso. Ou ele, ou algum coleguinha dele lá do STJ, do STF, dê o toque para ele para parar com isso. Ele está ficando feio. Até no exterior o pessoal tem falado muito isso. E não é só o Glyn Greenwald falando não. Tem vários jornais reclamando desse tipo de coisa. Não é só o pessoal da direita não. O pessoal da esquerda lá fora já está estranhando isso. Porque isso não funciona. Isso é padrão China, padrão Cuba de censura. Uma loucura isso. Não tem lógica. Enfim, só para terminar esse vídeo, eu quero fazer uma observação sobre esse post que eu fiz há cinco dias atrás que algumas pessoas entenderam errado. Eu não sei por que, se alguém interpretou errado e espalhou essa versão errada das coisas. Eu não sei. Mas eu disse aqui que, caros, devido aos absurdos do dia 8 dos golpistas no dia 8 em Brasília e as sérias e justas repercussões que isso terá, eu estou congelando a entrada de novos patrocinadores no Discord do canal. Qual que é o motivo? O Discord do canal é o Discord dos patrocinadores, onde a gente discute sobre os vídeos que são produzidos, sobre os vídeos do Visão Libertária. Então, é um círculo muito chegado de pessoas. Eu evito ao máximo levar a gente para lá. E nesse momento, eu temo muito uma contaminação. Eu já expulsei um monte de gente lá na época da guerra da Rússia com a Ucrânia. Quem estava a favor da Rússia, expulsei todo mundo. Expulsei um monte de gente na época da eleição, porque o pessoal queria questionar a urna eletrônica. Eu falei que isso era inaceitável. Expulsei um monte de gente na época da eleição também. E agora, também expulsei um monte de gente lá do Discord. E não vou deixar o pessoal voltar. Então, botei esse anúncio aqui, aviso aqui para ninguém entrar como membro do canal e não vai poder acessar o Discord. E falei aqui, não irei remover nem bloquear comentários absurdos nos meus canais aqui no YouTube para ajudar a ação de responsabilização dos envolvidos se chegar a isso. E deixo claro que sempre fui contra manifestações contra o resultado das eleições e de forma violenta não compactuo com o uso de violência. Algumas pessoas interpretaram isso daqui, eu não sei porquê, dizendo que eu irei mandar dados de seguidores meus para a polícia. Eu não disse isso em lugar nenhum. Eu disse só que eu não vou apagar o que você escrever aqui embaixo. Eu vou deixar que se você escrever alguma coisa, a responsabilidade é sua, você que escreveu, não fui eu que escrevi. Porque, veja, o problema todo é esse. Você acha que não vão chegar no nosso canal? Eu acho que vão. Eu acho que vão chegar em canais até bem menores do que o meu. Do jeito que essa coisa está, eles vão sair vasculhando tudo quanto é canal e olhando com muito cuidado tudo o que foi dito lá. Da parte que eu disse, eu estou muito tranquilo, eu respondo pelo que eu disse. E agora, o pessoal que comenta, que escreve nos comentários, tomem cuidado. O meu intuito ao escrever isso daí foi, olha só, no meu canal, e em outros canais também, tomem cuidado com o que você comenta, tá? Porque tudo aqui dá para a polícia chegar em quem foi. Então, assim, não estou dizendo que vai fazer isso, que isso vai acontecer, não vai acontecer. Não sei, espero que não chegue no meu canal, mas se chegar, tomem cuidado. O meu intuito aqui foi dizer para vocês, cuidado com o que vocês comentam. Eu não vou apagar, porque, aliás, se eu apagar agora, fica até pior, fica parecendo que eu estou querendo esconder alguma coisa de alguém, né? O pessoal ficou muito chateado aqui. Eu tenho uma aqui que escreveu aqui, concordando com a censura e ações judiciárias e opiniões contrárias? Olha, você é um melancia, não sei o que lá. Não, não diz que eu estou concordando, eu diz que isso vai acontecer. Concordando ou não, quer você queira ou não queira, isso vai acontecer. Esse é o meu alerta para vocês. Tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. EALI. 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 Obrigado.